E o pessoal vai começar a subir o barco completo por essa daqui, ó. Olha lá, viu? Olha, que salvo o barco de tomar guarda. Olha aí, pessoal. Bom dia. Ei, doutor. Sem quando esperar a barra de sangrar. Vocês estão mostrando aqui o pendedor. Quase sangrando já, viu? Não sei que dá pra vocês verem aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Aproximadamente uns 30 centímetros aí. Ela já vai sangrar. Vejo aqui bem de pertinho. Olha só. Vejo só aí, olha. Eu acredito aqui que... Na parte da tarde já está descendo água, viu? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Então, então, vamos lá. Isso. Obrigado.